Olá, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniela e você está no Dicas da Dani. Gente, o vídeo hoje é assim, VaptVupt. Eu tô aqui, ó, sem make, sem nada, tô na faxina, mas eu resolvi lavar as cortinas. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra lavar esse tipo de cortina aqui, sem estragar essas argolinhas aqui, né, do varão. Eu vou lavá-las na máquina, eu não lavo cortina na mão, e eu tenho um truquezinho que eu vou ensinar aqui pra vocês. Tá rapidinho, então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra não perder as novidades. Deixa seu like pra eu saber que você tá gostando do conteúdo, e bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui as cortinas, né, vou pegar um barbante, né, ou pode ser uma lã, algum fio mais grosso que você tenha, e uma tesoura. E vou estar passando aqui, no sentido, né, da cortina, que eu tirei lá. Vou passar aqui pelo meio, uma vez só é suficiente. E vou amarrar. Vou deixar assim um pouquinho solto, né, que é pra ela poder bater na máquina. Dei dois nós, e daí vou cortar aqui o excesso. Então, eu vou fazer isso com as quatro partes, né, que eu tenho aqui, ó. Ela vai ter um espacinho aqui, e até pra eu colocar depois, já vai facilitar a minha vida. Então, agora, eu vou fazer com as outras, e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, agora, é colocar na máquina. Tá tudo amarradinho aqui, né, eu fiz o mesmo processo com as quatro partes aqui que eu vou colocar. A minha máquina é grande, é pra 15 quilos, então, caberia até mais um par aqui de cortinas. Vou estar usando, nesse caso da cortina, gente, eu uso o amaciante. Nesse caso aqui, eu só vou colocar sabão e amaciante, porque elas não estão assim encardidas. Poderia colocar um alvejante também. Deixei no nível médio, que já é suficiente. Vou utilizar o ciclo delicado, né, como é um tecido fino e a gente não quer estragar. Vou deixar aqui no ciclo delicado, e vou ligar a máquina. E é só isso. Prontinho, máquina desligada. Vamos ver aqui como que estão as cortinas, né? Deixa eu puxar aqui, olhem pra vocês verem. Né? Tá bem limpinha, não caiu nenhuma argola. Dessa forma, não quebra, não desfia nenhuma parte aqui da cortina. E ela já está prontinha para ser pendurada. E, gente, eu vou pendurar direto lá no varal. Eu não coloco ela no varal. Desse jeito, ainda, além dela já secar no lugar, a minha casa fica bem perfumadinha, com cheirinho de casa limpa. Pronto, gente, agora já pendurei aqui, ó. Eu penduro com o fio mesmo, porque fica muito mais fácil. Daí, depois que eu pendurei, gente, aqui tá meio difícil pra eu filmar e cortar. Mas eu só vou cortar agora o fiozinho ali. E esticar ela aqui, para deixar secando. Pronto, agora já cortei aqui o fio. Ó, agora eu vou deixar ela aqui, gente, secando. E é isso. Essa foi a dica que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.